Comigo Eu lembro o meu sol Se hoje o sol sai Hoje vai parar Se a chuva dá pra mim Se você vier Até onde a gente chegar Uma praça na beira do mar Um pedaço de bola que a vida E nesse dia branco Se branco ele for Esse dano, esse dano Se você quiser Se você vier Do que deve Se você vier Se você vier Do que deve Se você vier Do que deve Do que deve Se a chuva cair Se a chuva cair Se você vier Se a chuva cair Se você vier Se você vier Comigo 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 Se você vier doubtou Se você vier Se você vier Se a chuva cair Se você vier Se vier E compl provocar Takețe Se vier Se vier